A sala de gestão de ideias acontece mais uma vez neste sábado, só lembrando que a sala de gestão de ideias foi um ambiente virtual criado durante a pandemia para que houvessem discussões sobre diferentes temas e hoje a sala de gestão de ideias consegue dialogar com pessoas de vários cantos do país. Foi criada pelo historiador, pelo pesquisador caxiense e também psicanalista Gilvaldo Quinzeiro e neste sábado vai receber o pesquisador e terapeuta holístico Antônio Mariano Sobrinho que vai estar pela segunda vez já proferindo palestra na sala de gestão de ideias. Na verdade, a nossa temática tem como fundamento, tem como suporte este livro que lançaremos brevemente e que traz como título E agora, cara ou coroa, vamos apostar no Brasil? E que traz como subtítulo O visível fracasso republicano diante de um possível retrocesso monarquista. Subtítulo, aliás, que já se tornou polêmico, mesmo antes do lançamento do livro Haja vista os nossos posicionamentos tradicionais em favor de uma monarquia parlamentarista para o Brasil. Só lembrando que Antônio Mariano é formado em Direito, em Ciências Sociais, em História Moderna Ele também faz parte, ele é um amante da psicanálise, é um escritor, já publicou alguns livros, inclusive Então, uma sala que promete, mais uma vez, ter um grande debate Todos os sábados, grandes debates acontecem Outras informações em nossa programação Júlio Mar Silva, com imagens de Romualdo Oliveira, para o Jornal da Guanaré Júlio Mar Silva, com imagens de Romualdo Oliveira, para o Jornal da Guanaré